Oi gente, tudo bem? Eu estava sumida, mas estou voltando aos pouquinhos. Este aqui vai ser meu vídeo sobre os sketchbooks de aquarela que eu ando fazendo. Todos esses aqui são artesanais, eu vou mostrar tintim por tintim deles, de pertinho, de longinho, e mostrar, claro, o que tem dentro e tudo mais. Eu achei mais fácil fazer esse vídeo com o compilado de todos eles, porque se eu fizesse um vídeo por um ia dar mais trabalho ainda, ia ficar curto, enfim, né? Como a gente está tudo aí em quarentena, está tudo ainda meio preso em casa, está todo mundo ainda com tempo, no tédio, então acho mais válido fazer um compilado em um vídeo só que fica mais prático também, tanto para vocês quanto para mim, tá bom? Todos esses sketchbooks aqui são num tamanho A5, que é metade de um A4, e todos eles são artesanais, tá? As estampas das capinhas são tudo de aquarela, e é tudo coloridinho, eu amo. Tem alguns sketchbooks que são 100% celulose, tem alguns sketchbooks que são algodão, e aí eu vou falando para vocês, tá? Por mais que eu marque a data nos sketchbooks, às vezes eu não lembro a ordem certa de quando que eu usei, porque às vezes eu usava tudo muito junto e misturado, porque por exemplo, quando eu comecei a estudar aquarela, fazer tudo o que eu faço, eu comprava um sketchbook e usava aquele sketchbook só para uma coisa. Com o tempo, você vai desapegando, você vai conhecendo o seu próprio processo criativo, porque isso tem muito a ver com autoconhecimento, tá? Para quem não sabe, existe uma playlist que eu só falo disso, de como encontrar seu estilo, de processo criativo, de autoconhecimento, eu vou deixar essa playlist aqui em cima, tá? Ela é muito importante, e por ser muito importante, quase não tem visualização nenhuma, e vocês estão super deixando de ver essa playlist, então eu vou deixar aqui e aqui embaixo, tá bom? Então, com o tempo eu fui conhecendo, né? Minha forma de trabalhar, meu processo criativo e tudo mais, e aí eu falei, quer saber, eu não vou ficar comprando só um sketchbook e usar ele para o resto da vida, eu vou usar de folhas, eu vou usar de forma com que me ajude a fazer com que meu processo flua, e seja uma coisa mais solta, mais desprendida, né? Então, eu comecei a usar folhas a cinco separadas, e aí depois que eu ia fazendo os estudos, eu ia depois compilando e criando um sketchbook, foi assim que eu achei mais gostoso de trabalhar, né? Ainda mais que papel de aquarela às vezes é muito caro, vale muito, mas você comprar um papel bem grande, tipo a três, a dois, dependendo do tamanho que tiver, na papelaria que você for e tudo mais, e aí você compra um tamanho bem grandão, que você vai cortando em vários pedacinhos, e isso facilita muito, tá? Para quem não entende nada de papel de aquarela, eu vou deixar um vídeo aqui que fala só sobre isso, as quatro marcas para iniciantes para estudar aquarela, tá bom? E também vou deixar aqui embaixo um vídeo que eu falo sobre as lojas que eu costumo comprar os meus materiais de aquarela e qualquer coisa artística, tá? Lembrando que eu estou sempre atualizando o link dessas lojas, tanto no box de informações que fica embaixo do vídeo, quanto nos comentários, tá? Então eu estou falando isso especificamente para o vídeo sobre as lojas que eu compro os meus materiais. Mas é sempre bom vocês darem uma olhada nas informações que eu vou sempre adicionando debaixo dos vídeos, tá bom? Que é bem importante de ver, porque eu estou sempre adicionando, atualizando alguma coisa lá, tá? Mas enfim, eu falo muito, né? Vocês estão acostumados com isso. Vamos começar por este sketchbook verdinho aqui. Esse sketchbook aqui é de estampa de gatinho com fundinho verde, tem um quadro preto aqui para você escrever com uma caneta branca em cima, é argolado, patinhas, gatinhos. Opa, olha o meu logo aqui. E esse sketchbook aqui, eu criei e desenvolvi com uma amiga minha, que a gente fez uma coleção de gatinhos. E daí, esse sketchbook em específico, ele é o meu curso online inteirinho aqui dentro. O meu curso online, ele não nasceu dentro de dois meses, ele nasceu dentro de uns seis anos de experiência com aquarela, que eu fui juntando tudo nesse caderno aqui com vários outros estudos que eu fui fazendo. Então, o meu precioso tá tudo aqui. Pra quem não sabe, eu desenvolvi em 2019 o curso online do zero. Eu fiz literalmente tudo da estrutura do curso, das gravações, da edição, dos bônus, das referências dos livros, porque a gente tem mais de doze horas só de aula e depois mais, acho que uns onze, doze vídeos de bônus das dúvidas mais frequentes. Depois, mais doze referências de livro pra você estudar aquarela. Ai, e mais um monte de coisa. E também tem a postila, então é muito conteúdo. Ainda mais que eu sou muito detalhista, tem bastante coisa disso lá. Tá? Então, se você quiser saber mais sobre o curso, todas as informações, valores e tudo mais, eu vou deixar o link do meu curso aqui embaixo pra vocês, tá? E eu sempre recomendo que vocês me sigam no Instagram, porque geralmente é lá que eu aviso sobre turmas novas, né? Quando que eu vou abrir turma, quando que eu vou fazer live ao vivo pros alunos, quando geralmente eu também vou criar algum cupom de desconto. Então, lá no Instagram é muito mais recente. Enfim, aqui tem várias amostras. Tem o catálogo da Lucas, eu falo direto sobre as tintas, catálogo dos pincéis da Cotman, peitos de aquarela, e acabou. Esse aqui é o primeiro sketchbook. O segundo, ele já é costurado, porque se eu não me engano, esse aqui é mais antigo. Esses que são argolados, eles são mais recém. Essa estampa de cacto, eu lembro que quando eu comecei a produzir os meus sketchbooks, foram a que mais vendeu, que muita gente gostou, e foi a primeira vez que eu fiz cacto na minha vida também. E aí, geral, gostou, eu fiquei super feliz com isso. Ah, pra quem não tá entendendo nada, eu tenho uma longe online, onde eu vendo, literalmente, os meus trabalhos aquarelados, como estampas. E aí, eu posso explicar melhor pra vocês, como isso tudo aconteceu. Boa parte do conteúdo desses sketchbooks de aquarela, vocês já viram tudo pelo meu, pelo canal aqui, porque esse daqui, foi justamente um estudo das cores que eu fiz, pra um vídeo de teoria das cores com a aquarela, aqui pro YouTube. Então, vocês já conhecem, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem, que não viram, que tá explicadíssimo lá, pra vocês entenderem tudo. Além de alguns estudos meio bobinhos que eu fui fazendo, alguma coisa despretensiosa pra relaxar, porque sketchbook não é só pra estudos muito técnicos quadrados, né? Mas também pra gente descansar um pouco a cabeça. Enfim, não sei se todos vocês sabem, tem gente que cai de paraquedas aqui no canal, e às vezes não sabe. Mas eu me formei em moda, e eu queria trabalhar com estamparia. E aí durante uns 5, 6 anos da minha vida, eu tentei trabalhar com estamparia, mas eu nunca consegui, o mercado de trabalho não era muito alegre, muito feliz comigo, então dei azar. Daí, eu falei, bom, eu preciso encontrar uma forma de estudar, por conta própria. E aí, eu comecei a fazer essas estampas, tudo em aquarela, e eu precisava aplicar em algum lugar, pra isso me motivar a querer continuar, com os meus estudos. E daí eu falei, ah, como eu gosto muito de sketchbooks, como eu sei fazer, eu vou aplicar essas estampas nos meus sketchbooks, e usar pra mim nos meus estudos. Aí acontece que muita gente realmente gostou do meu trabalho, muita gente encomendava, obrigada, pedreiro. Muita gente encomendava, e acabou que virou meu trabalho, e uma forma de renda extra que eu tenho. Então, além do meu curso de aquarela, que também é outra forma de renda que eu tenho, eu também vendo sketchbooks artesanais. E esses aqui são os sketchbooks de aquarela que vocês estão vendo. Então, caso você tenha gostado de algum, e queira encomendar comigo, eu tenho quatro tipos de sketchbooks. E aí eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, o link que eu mostro, os sketchbooks de aquarela que eu tenho, tá? Com todas as especificações, formas de pagamento, valores e tudo mais. E a forma que eu envio também, tá? Então, se você não puder comprar, compartilha meu trabalho, por favorzinho, com muito amor. Eu amo fazer tudo isso aqui, eu adoro o processo criativo de desenvolver todos eles, e de fazer pra vocês também, e também é uma das formas que eu pago meus boletos, né? Então, me ajudem, se vocês não podem comprar, compartilha pros amigos, posta nas redes sociais, que isso me ajuda bastante, tá? Eu vou deixar o link da minha lojinha aqui, e aqui embaixo também, tá bom? Então, como eu tinha mencionado, depois que eu mudei um pouco o meu processo criativo, porque isso vem do autoconhecimento, você começa a entender, e começa a testar formas, de encontrar formas mais fluídas, mais, entre aspas, mais fáceis, mais leves, de tentar estudar, com que você não se culpe, não se pressione, não se cobre. Então, esse sketchbook, no caso, é um compilado de vários exercícios, que eu fiz, de forma bem solta, bem leve, bem sem me cobrar, e tem muita coisa aqui também, que já apareceu aqui pelo canal, de como fazer, de testes, de experimentos, e tudo mais, tá? Esses daqui, é do desafio Dana Blue, que é das camadas transparentes, essa foi uma tentativa de, Galáxia que deu errado, teste de aquarela da Pentel, Van Gogh, Kottman, e outro estudo de manchas, Ecoline, tem de tudo aqui. Então, foram vários, pequenos pedaços de papel, Monval, que eu fui usando, e depois eu só compilei no final, porque eu não queria deixar espalhado, por aí. Camadas transparentes, e aí começam as peras, que vocês veem aqui pelo canal, naqueles vídeos de comparação, que eu faço entre as aquarelas escolares, estudantes, e profissionais. E eu faço pera, porque a gente tá falando de pintura, e não de desenho, desenho não importa, eu tô falando de pintura. Então, pra gente focar na pintura, e no objeto com formato simples, que o desenho é o contorno, né? Então fica mais fácil, de vocês entenderem o que eu estou falando, pra poder comparar. Tá? E aí, Aqualine, Ecoline, e esse aqui é de dezembro de 2019. Esse aqui é o terceiro sketchbook. E esse aqui é o quarto. Ele é costurado, tem bastante camadas, e se eu não me engano, esse aqui é, é, do papel, mulando, roado, 100% algodão, que eu fiz umas coisas bem mais manchadas, bem mais abstratas, que se eu não me engano, eu acho que eu tava num período bem complicado, da minha depressão, que foi, infelizmente, causada por relacionamento abusivo. Tem um vídeo que eu falo, acho que aqui em cima eu vou deixar pra vocês, pra quem tem depressão, e precisa da arte, pra lutar contra ela, e ajudar nesse processo, é muito importante. E eu acho que pode inspirar vocês, tá? Essa aquarela aqui, no caso, não é minha, é da minha mãe, de algum trabalho antigo que ela tinha, e daí a gente fez esses sketchbooks juntos, então é sketchbook antigo, eu não tenho mais essa estampa, eu parei de vender, e daí, virou um sketchbook, já que ficou parado no estoque. Esse aqui é costuradinho, tem bastante camadas de papel, e ele tem a capinha e tudo mais. Eu sei que muita gente vai pedir, tem pessoas que pedem, e não fazem por mal, e tem gente que pede, porque realmente, tem aquele vício de, ah, me ensina por vídeo, e tudo mais. Inclusive, esses gatinhos, foram um dos experimentos, pra fazer as estampas de gatinhos, só que eles não foram escolhidos. Essa patinha foi. Mas enfim, o que eu queria dizer é o que? Quando você encontra uma pessoa, que faz um trabalho artesanal, não é legal você pedir, pra que ela ensine. Ainda mais se ela vive, do que ela produz. Não é correto, é meio chato, você pedir, ah, ensina. Não, não ensino, porque eu levei muito tempo, pra aprender, eu fiz curso. Várias pessoas, em cada área, devem ter levado um processo, pra aprender a fazer aquilo. Então, em muitas feiras artesanais, acontece isso, das pessoas chegarem, ah, nossa, eu sei fazer, deve ser mais barato fazer em casa mesmo. E aí você acaba desvalorizando o trabalho, daquele artesão que fez, levou um tempo pra fazer, gastou material, gastou anos estudando, e tudo mais. Então, se vocês quiserem que eu ensine, eu não vou ensinar, porque, justamente a forma que eu consigo, é pagar os meus boletos, e a forma que eu consigo trabalhar. Então, não faz muito sentido, eu ensinar de graça, pra vocês aqui, num canal no YouTube, se, eu trabalho com isso. Já existem muitos outros canais, que ensinam, que provavelmente, eles não devem trabalhar com isso. Então, por isso que eu não ensino, como que confecciona, os meus cadernos, os meus sketchbooks, tá? Então, se alguém pergunta aqui, eu peço que, por favor, vocês respeitem, o meu posicionamento sobre isso. Caso você queira aprender, estudem, vão atrás, de cursos, de tutoriais, que tem aí pela gringa, e no YouTube, ou comprem, de quem faz. Isso faz muita diferença, pro pequeno, micro empreendedor, e pros artesões, em geral. Esses dois sketchbooks aqui, eles são mais recentes. Eu tinha já, um monte de folhas, é, Monval, que eu comprei, que eu queria cortar em vários pedacinhos, pra eu poder criar um sketchbook novo. Então, esse aqui, é um sketchbook novo, que eu não usei, que eu só arrumei a capa, que é um monte de textura de aquarela, que eu fiz, justamente, estudando os fundamentos básicos, da nossa querida técnica. E esse aqui, inclusive, era uma das estampas, do meu calendário, de 2020, que também, está a venda na lojinha, quem ainda quiser, tá? O calendário, eu vendo, nesse caso, nesse ano, eu só vendi de parede. Eu não quis fazer de mesa, porque ano passado, não vendeu tanto, então eu falei, ai, não vou nem tentar. E, esse sketchbook aqui, foi aquela história, de fazer um compilado, de estudos, então, tem umas folhas aqui, que estão fora do tamanho, certinho, do, da capa, né, eu fiz, o maior que eu conseguia, sem, gastar papel e tal, mas ele ficou um tequinho pra fora, mas não tem problema, eu não ligo, como é um sketchbook de estudo, pra mim, tudo bem. Se fosse a venda, eu teria que fazer, né, bonitinho, no tamanho certo. Então, de novo, esse daqui também, é uma das estampas do meu calendário de 2020, e aí, são, de novo, baseado nos fundamentos da aquarela, que nesse caso, é da transparente, que eu já ensinei vocês a fazerem isso em um vídeo, naquele vídeo que eu falo sobre o desafio da Nablu em aquarela. Então, esse sketchbook é um pouquinho maior que o A5, que ele é meio levemente quadrado, e tem todos os testes de tinta, de marca, né, que eu fiz aqui pro canal, que vocês viram aí, essas resenhas das aquarelas escolares, estudantis e tudo mais. Ainda tem uns espaços em branco, que eu ainda posso usar, então, tá mais de fácil acesso aqui. Esse daqui foi em vários experimentos, né, esse azul, pro meu TCC, pra eu desenvolver a minha identidade de marca, redesenvolver, né, e desenhar, porque ela já existia. E aí, de novo, os estudos que eu fiz com as aquarelas escolares, estudantis e profissionais, que são os vídeos mais recentes aqui do canal, que vocês puderam ver. Esses dois aqui foram duas encomendas que uma moça fez comigo de sketchbook de aquarela. Ele tá em plastiquinho pra poder proteger, e eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Essa aqui, no caso, é uma estampa antiga da minha mãe, que ela fez um tempo atrás, e que eu ainda vendo na lojinha. E esse aqui, no caso, é o sketchbook de 40 folhas de papel Monval, que ela encomendou. E como o bloco que eu comprei pro estoque é um A4+, ele deu um pouquinho maior que um A5. É um A5+, e aí nasceu. Tem também esse aqui, que esse sim é um A5, que deu o tamanho da folha certinho. Tem essa estampa de girassol. Eu amo essa estampa. Foi uma delícia de fazer ela. E ele é mais fino. Ele tem 24 folhas de papel aquarela XL. E todos esses sketchbooks de aquarela que eu faço, eles têm 4 argolinhas aqui na lateral. E eu não costumo vender com duas. Eu só faço pra mim mesmo como peça piloto e tudo mais. Que é justamente pra dar o reforço que vocês precisam quando você fazer algum estudo, né? Depois o papel ficou do lado, ele segura melhor. Esses dois são então encomendas que eu tive da lojinha. E ainda falta um muito importante. Por mais que eu tenha os sketchbooks que eu mostrei de aquarela, eu ainda tenho muitos estudos de papel de aquarela, tudo solto. boa parte aqui vocês já devem ter visto pelo desafio que eu criei lá no Instagram. E eu liberei pra todo mundo fazer com várias técnicas artísticas. Ainda mais que a gente tá aí preso na quarentena. Eu acho que eu já falei dele em alguns outros vídeos aqui do canal. Mas se você não sabe, eu vou deixar a lista de frutas aqui embaixo e deixar aqui no cantinho pra vocês também verem. Então são 31 frutas pra vocês fazerem durante esses dias aí dessas quarentenas. Tanto faz ser aquarela, lápis de corde, de cera e assim vai, tá? Mas eu ainda tenho muitos estudos em folhas separadas. E esses aqui são só alguns deles que vocês estão vendo aqui. tem muito mais outros estudos em folhas separadas. E esses aqui eu vou deixar pra um vídeo especificamente sobre esses trabalhos de folhas soltas, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Deixa o seu like, deixa os seus comentários e se inscreve aqui nesse canal. É muito importante. Isso ensina pro YouTube e você ensina pra ele que o meu canal é relevante nessa plataforma. Porque nem sempre o YouTube manda os meus vídeos pra todo mundo que me segue. O que é uma droga e eu não tenho controle sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu veja o sketchbook de vocês, me marquem lá no Instagram. Me sigam aqui no Instagram. Vou deixar aqui embaixo. Todas as informações estão aqui embaixo no box de informações. sempre chequem, sempre olhem a data dos meus vídeos que isso também faz diferença, tá bom? Então é isso, gente. Acho que é só. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho.